A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas companheiras Fueron torturadas Con choques En la vagina internamente Las orejas Por todo el cuerpo Ombigo Y... Hay una compañera mía Que fue completamente arrebentada De choques en la vagina Y en senios Tanto que le batían con la cabeza en la pared Que ella ha quedado de ese tamaño Completamente deformada Mi nombre es María Auxiliadora Lara Barcelos Mi edad 25 años Lugar de nacimiento Cidade de Antonio Díaz Estado de Minas Gerais, Brasil Como cayó en fin En las manos de la policía? Bem... Havia un policial Que era un policial Que era proprietario Da casa Unos 15 días antes de nuestra prisión Y... O propio investigador Se presentó Como un vecino Que quería morar al lado Me presentó mujeres, filhos Ellos han mejorado los métodos Y... Y hubo reacción de nuestra parte En casa Y dispararon ustedes a la policía Sí, disparamos Um... Un kuvio de una pistola Un 있어요 En�� de renda armada, de tomada de fábricas, de defesa, de comício para esclarecimento político nas fábricas, de expropriação, de retirada do dinheiro que pertence ao povo e que está nas mãos da burguesia. Todo esse tipo de material utilizado nós tínhamos em casa. Quando caíste nas mãos da polícia, tu tenias medo, temor? Não, propriamente. Eu tinha um pouco de raiva de ter sido presa naquelas condições, porque achava que realmente tinha sido enganada. Mas medo? Não. Eu gostaria que nossa companheira mostrasse as cicatrizes resultantes das balas que lhe perfuraram o corpo. Nada. Uma bala nos pulmões, outra no fígado. Uma perfurou o pulmão e o fígado, né? Direito. De onde saliu? Bom, como a polícia conseguiu você? Nós não sabemos exatamente como eles nos encontram, você. Eles nunca explicam isso para nós, e nós nunca conseguimos saber exatamente. Mas eles nos reuniram em casa um dia, às 5 horas da manhã. Nós nos acordamos, três de nós, nos acordamos com as bolas de ruas. em casa, cerca de 20 homens, todos com armas de máquinas, armas, pistolas, .45 calibre, coisas assim. E, bem, então eles invadiram a casa, eu me peguei, nas mãos, no sangue, nas costas, na mão e na mão, e eu perdi a minha mão, aqui. Oh, Deus. Eu fui colocada nua numa sala, com uns 15, uns 15, cerca de 15 homens da polícia, e fui espancada, recebi bufetadas, umas cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto. E... Com palos? Hã? Com as manas. Com as manas. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. depois disso, colocaram, durante todo o interrogatório, colocaram uma música, numa altura impressionante, e música de macumba, conhece macumba? Música afro-brasileira, numa música... Com percussão? É, com violenta percussão. E, à medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim, e estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. Pegaram uma tesoura e me seguravam pelos seios, fechavam a tesoura sobre os seios, fechavam, apertavam e depois tiravam. Esse tipo de coisa, assim... Eles falaram que iam me matar em nome do esquadrão e que ninguém ia descobrir, que ia ser numa estrada deserta, e tentavam me enforcar, assim, golpes de pescoço, e punham uma pistola no meu ouvido, esse tipo de coisa. E agora, você pode rir quando descreve isso? Rir? Não, é uma forma de expressão, mas não acho graça nenhuma. Tanto homens como mulheres ficam totalmente despidos, sacam as vestes, para que os carrascos introduzam fios em ânus, vagina, em membros, toda a parte sensível do corpo. Mas que perversidade, né? É, 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 é... Vocês estão ficando profissionais nisso, hein? Segura a fio com muito prazer. Agora, vamos amarrar a boca dessa vez, tá? Abra! Alparelo! Ponto! Ação que você participou? Quantas? Quer ver o Wellington? Dá o ponto! Ponto! Ponto com o Wellington! Ponto! O que você fazia na organização? O Wellington está se demonstrando um torturador de primeira, hein? Estamos começando com a desconfiada. Pois é, para desconfiado. Acá, há uma tortura sim. Um aqui e outro... Um aqui e outro...